Olá, você que está acompanhando a TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, passa a assistir a partir de agora o programa Edição Extra, um programa que toda semana traz colegas da imprensa para debater os assuntos que estão aí sendo discutidos também no Parlamento catarinense durante a semana. Está conosco hoje o Marcelo Espinosa, da TVA, ou também o Denis Luciano, da NSC TV de Criciúma, para a gente discutir esses temas. Temas relevantes, temas importantes, temas urgentes. E eu começo exatamente pelo urgente, e que ainda toma conta de todos os noticiários e, é claro, na preocupação de todos os parlamentares e gestores públicos, que é a segurança nas escolas. Marcelo Espinosa, que bom te ter de novo para a gente conversar. E você acompanhou de perto no Parlamento catarinense esta semana, exatamente a preocupação dos senhores parlamentares em reunir propostas, discutir ações, para que se garanta segurança nas escolas. Não se quer saber de novos episódios, como ocorrido recentemente, triste ocorrido recentemente, em Blumenau. As sugestões são muitas, os encaminhamentos nós já temos, Marcelo? Oi, Maria Helena. Nossa saudação também ao Denis e a quem nos acompanha pela TVA, em mais essa edição do nosso programa Edição Extra. Olha, já na quarta-feira da semana passada, quando aconteceu a tragédia lá em Blumenau, já houve uma mobilização da Assembleia, no sentido de apresentar resultados para a sociedade, o que o poder legislativo poderia fazer nessa hora tão difícil. Esta semana houve reuniões entre os deputados, os líderes de bancada, também a mesa diretora da Assembleia, no intuito de saber o que nós temos de projetos de lei em andamento e também aquilo que pode ser apresentado. Até porque, Maria Helena, por mais que seja louvável a iniciativa dos deputados em apresentar projetos de lei a respeito dessa questão, a gente às vezes esbarra em questões ligadas à constitucionalidade ou então a ser uma medida que o deputado quer propor na forma de projeto de lei, mas que não é de competência do legislativo, é de competência, por exemplo, do Poder Executivo Estadual ou mesmo da União. De certa forma, nós temos já, só na última semana, oito projetos de lei foram apresentados com o objetivo de tratar especificamente desse assunto, evitar e prevenir novos ataques nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, aqui de Santa Catarina. O que ficou realmente acordado é buscar aí junto ao Executivo uma conversa para saber se essas propostas que estão em tramitação, que foram propostas pelos deputados, têm condições de serem acatadas pelo Poder Executivo. Aí na base realmente de se conversar, de se ver a questão de disponibilidade financeira, de ver também outros aspectos ligados à legalidade. Mas nós também temos, é quase certo isso, que está chegando, se não chegou hoje, nesta semana, vai chegar na semana que vem, o projeto do Poder Executivo, que trata da contratação dos policiais da reserva, os policiais do chamado CETISP, que é o Corpo Temporário de Nativos da Segurança Pública. Esses policiais, como já foi anunciado pelo governador Jorge Mello, vão ser chamados para trabalhar em unidades de ensino do Estado. Denis, muito obrigada pela tua participação conosco mais uma vez. Claro que a preocupação também é presente em Criciúma e toda a região sul do nosso Estado, assim como está acontecendo em toda Santa Catarina e em todo o Brasil. É uma preocupação, aliás, mundial, podemos dizer, com a questão da segurança nas escolas. Alguns defendem a presença, sim, de policiais e policiais, inclusive, armados, nas escolas. Outros acham que deve ser um ambiente livre desse tipo de coisa. Mas, enfim, todos querem a mesma coisa, a segurança dos nossos jovens e das nossas crianças. Verdade, Maria Helena. Cumprimentos a você, ao Marcelo, a todos que estão conosco no Edição Extra. Sabe que a gente, nos últimos dias, eu imagino que vocês têm o mesmo sentimento, e muitos dos que nos acompanham também, a gente passa por escolas no cotidiano das nossas cidades, das nossas vidas, com outro olhar, né? A gente olha diferente para a escola. Eu tenho filho em idade pré-escolar, então a gente compartilha dessa aflição que os pais e mães estão vivendo diuturnamente, em função dos últimos acontecimentos. E aí eu pinço uma situação interessante. Já havia, em nível de assembleia e já havia, em nível de alguns municípios, discussões, nesse sentido, anteriores a esse episódio de Blumenau. Vejam como é importante o agente público estar focado nas questões que podem antecipar aflições, não é? Não que nós já pudéssemos ter, e aqui não se tem como trabalhar com futurologia, não é essa questão, não que já fosse o caso de ter as escolas guarnecidas com uma estrutura maior antes desse acontecimento, mas que o mínimo já pré-exista. Por exemplo, nós temos casos, e aqui na região, e creio que no Estado inteiro, de escola sem muro, de escola onde se entra muito facilmente, de escola sem o mínimo de segurança, e a gente sabe que já havia alguns deputados, já havia, em alguns momentos, o levantar dessas discussões que, de alguma forma, agora se tornaram urgentes, mas que se lá atrás tivessem contado com a preocupação suficiente para levar adiante, não fosse o clamor de um acontecimento, talvez já estivéssemos agora melhor prevenidos, e, mais do que isso, com uma cultura, porque isso lida com uma questão cultural. Tanto que agora há essa divisão de opiniões em cima da ideia de ter ou um policial, ou um vigilante armado, enfim, uma vigilância privada ou contratada por uma parceria pública, mas por quê? Porque as pessoas estão, primeiro, ideologicamente, nessa questão de pensar na arma, no ambiente dela, sim ou não, e, segundo, impactadas justamente pelo que aconteceu, e agora tudo o que se projeta se faz a comparação com o episódio de Blumenau, com o ser, né, ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro. Outro dia o prefeito de Criciúma aqui fez uma fala interessante nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, se esse elemento estivesse em Joinville, em Chapecó, em Florianópolis ou em Criciúma, ele faria a mesma coisa. Não foi o fato de estar em Blumenau, fatalmente, lamentavelmente, foi na nossa Blumenau, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar. Então, lidamos com o imponderável e lidamos com uma questão cultural que transcende, às vezes, muitas das discussões que estamos tendo. Mas a Assembleia cumpre o seu papel, porque agora nós precisamos acelerar alguma coisa, precisamos fazer algo, e esse movimento recente é bom, e nós esperamos que o que vem do Executivo, como citou o Marcelo, tenha acolhida rápida, célebre, que merece ter essa pauta, Marilena. Com certeza, Denis, é algo que está preocupando a todos nós, e você é muito feliz quando diz isso. Poderia ter acontecido em qualquer cidade. Então, na verdade, o que precisa é se pensar segurança, mas nesse exato momento também a sensação de segurança nas pessoas, né, pensar a longo prazo, mas também pensar a curto prazo, porque, queremos ou não, estamos todos nos sentindo inseguros, né, Marcelo? Acho que um desafio grande agora, Marilena, em conjunto com essas medidas que o Poder Público quer adotar, não só aqui em Santa Catarina, mas nós também temos iniciativas nesse sentido do governo federal, é a gente não ficar dominado pelo medo, pelo pânico. O que a gente observa em muitos pais, uma preocupação de que isso pode ser algo orquestrado, que pode-se começar a empocar casos como esse em qualquer lugar, a qualquer momento, e aí tem gente até já repensando em mandar o filho para a escola, mandar o filho para a creche. E não é esse o caminho, né? Eu entendo a preocupação dos pais e das mães, mas a gente precisa entender que, até o momento, não há nenhuma prova de que isso é algo orquestrado, ou seja, de que é algo que está sendo desencadeado no Brasil inteiro, que vai acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. É mais uma iniciativa isolada de pessoas, que eu não vou entrar aqui no mérito que levou elas a fazer isso, mas que realmente precisa ser punido de forma severa. É importante a gente ressaltar, Marilena, e acho que isso foi também já deixado claro essa semana na Assembleia, o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, destacou que é necessário ter um projeto estruturante e permanente nesse sentido. Não adianta a gente só pensar em ações pontuais, como, por exemplo, a questão de seguranças armados. É evidente que essa medida de seguranças armados pode ajudar a evitar, mas não vai acabar com a ameaça por um todo. É algo muito mais complexo, é algo que vem desde você investir em inteligência e monitoramento de redes sociais, é algo que realmente precisa ser visto não só lá no momento, no ambiente, no espaço físico da escola, mas é algo que transpassa esse ambiente físico e está fora da escola e no ambiente virtual, onde a gente vê aí muitas postagens, segundo informações da própria polícia, de pessoas que incentivam esse tipo de ataque. Então, é algo realmente que tem que ser permanente, estruturante, pensar-se num plano de segurança estadual voltado para o ambiente escolar, que envolva não só o poder público, mas a iniciativa privada, a comunidade, que os professores, os pais estejam presentes também nessas discussões. Afinal, é algo que realmente a gente não pode conceber que aconteça de novo. E qualquer ação nesse sentido, para tentar coibir ou tentar desestimular essas ações criminosas, é muito bem-vindo. E aquela educação em casa, né, Denis? Educação no sentido de orientar os jovens, as crianças, com relação às próprias fake news, é o que o Marcelo fala, as redes sociais aí estão, em muitos casos, disseminando informações erradas, que levam ao pânico, levam à insegurança generalizada, principalmente nesse caso específico de segurança nas escolas. Um outro movimento também que começa a tomar um certo corpo é o próprio homeschool, quem defende esse tipo de ensino, prática, também já aproveitando o momento. Então, são aproveitamentos políticos, ideológicos e descabidos que a gente vê acontecendo. É, porque eu tenho analisado tudo isso que aconteceu numa perspectiva, num ângulo que tenta ser invertido, que seria qual? A gente precisa seguir considerando a escola como o que ela sempre foi na Gênese. Um ambiente acolhedor, um ambiente afável, um ambiente leve, que vai perdendo essas características na medida em que vão se poluindo as mentes que ali circulam, né? Mas a escola, na essência, e tomando por base a escola que foi atacada, aquilo é um ambiente puro, né? Que está cercado de pequenos que carregam ali a maior pureza que pode existir, que são aqueles pequenininhos, né? São aquelas criancinhas ali. E quem consegue invadir um ambiente daquele e fazer o que foi feito é alguém que não pode estar no seio da sociedade, né? Então, a discussão vai muito além. Ela é uma discussão que transcende estados, a LESC. É uma discussão que precisa ser nacional, né? Do ponto de vista penal. Mas traz os seus reflexos para cá. Nós precisamos lidar com uma rotina nova de segurança, que daí sim é uma política estadual, é uma política estadualizada de segurança pública. Quando o governador fala em colocar em cada escola do Estado um cidadão lá, profissional de segurança, ou seja, um policial militar, enfim, com uma arma para fazer a vigilância armada daquele estabelecimento, as mais de mil escolas, ele coloca, de certa forma, indiretamente, uma pressão nos municípios. E a gente nota que os municípios estão assustados com isso. Por quê? Porque as comunidades estão esperando que os municípios façam o mesmo. Só que muitos municípios não têm essa condição. E isso eu tenho ouvido de prefeitos aqui do sul do Estado que estão dizendo, olha, a gente não tem caixa aqui na prefeitura de uma cidade pequena para arcar com X mil reais por segurança na porta de uma escola. Por mais que eu só tenha 10 ou 15 escolas, não sou uma cidade grande, mas essa é uma situação que está pressionando gestores municipais. Seja como for, é uma pressão que precisa ser resolvida, porque você tocou muito bem, Maria Helena, há pouco na questão da sensação da segurança. E quando o Marcelo lembra também que os pais estão acuados em levar os seus filhos para a escola, isso é um sentimento, infelizmente, disseminado, não é de desconfiança com o cenário, não é com o sistema, é com o cenário, a desconfiança. Porque estamos confiando o nosso bem mais precioso a um estabelecimento que até então para nós era inviolável e que agora, infelizmente, mostra-se violável. Mais uma vez, não podemos esquecer de saudades. Parece, Maria Helena, que nós esquecemos de saudades. Vai fazer dois anos agora. Parece que as lições não foram aprendidas e nós, mais uma vez, estamos correndo atrás. Agora, o que nos cabe nesse momento, e esse sentimento, pelo menos eu tenho percebido, é uma união. A gente precisa combater fake news e a gente precisa agora que as lideranças políticas, Maria Helena, vençam barreiras ideológicas porque a solução é prática, é objetiva. Ela não é ideológica, ela não é de debate. Não há o que debater. Nós temos muito mais é que fazer do que debater nesse momento. E, Marcelo, são definições importantes que têm que ser tomadas com rapidez e dependem de recursos. E os municípios, como bem diz o Denis, passam por sérias dificuldades, já demandam de muitas ações que vêm desde cima do governo federal, governo do estado, que acabam sobrecarregando os cofres municipais. E agora, mais essa preocupação com uma segurança mais efetiva nas escolas, nos ambientes escolares, para as comunidades escolares. Porque aí nós temos que considerar que tem as famílias, tem os professores, tem os servidores, enfim. É bem maior do que somente as crianças. É, e é algo que pode acontecer em qualquer município. Porque antes, se atribuía a questão da violência urbana às cidades grandes. Joivir, Florianópolis, Brumenau, talvez. Mas o Denis acabou de citar o caso de Saudades, que vai completar dois anos recentemente, daqui a pouco, vamos lá dizendo. E é um caso que aconteceu em uma cidade pequena, cidade do interior de Santa Catarina, onde jamais você pudesse imaginar que uma situação dessa pudesse ocorrer. Então, realmente, é um cenário desafiador para todo mundo. E é bem nesse ponto que o Denis tocou. É necessário, nesse momento, união. União porque é a única forma de tentar reverter esse estado de pânico que realmente está instalado em muitas pessoas, em muitos pais, em muitas mães, muitos responsáveis, porque, de fato, o que aconteceu? O fato aconteceu em Brumenau. E a proximidade com o que aconteceu lá em São Paulo, na semana retrasada, e alguns dos episódios que já se repetiram em outros estados do país, cria essa sensação de realmente que a coisa está fora de controle. Porque, se a gente for analisar, a gente não tem uma ação articulada, pelo que as autoridades policiais, pelo menos aqui em Santa Catarina, já demonstraram. E daí eu reforço muito a necessidade de se agir na prevenção, na parte de inteligência, monitorar casos suspeitos. Ah, alguém falou algo estranho dentro da escola? Ficar de olho. Isso é importante que haja um treinamento também nos professores, nos funcionários das escolas, no sentido de ficar atento a comportamentos estranhos, não só dos alunos, mas de qualquer outro membro da comunidade escolar, para poder evitar que casos como esse se repitam. E casos como esse de Brumenau, que realmente revoltam a gente ainda, passado mais de uma semana, não tem como a gente não ficar indignado com o que aconteceu. E não tem como a gente não ficar constantemente com essa pauta, seja aqui no Edição Extra, seja em outros programas dos veículos de comunicação do Parlamento Catarinense e no próprio Parlamento em si. É um assunto que tem que estar e deve ficar constantemente na nossa pauta. Como outro, que é a situação da bacia leiteira, dos produtores de leite em Santa Catarina. Um assunto para depois do intervalo. Ok, Marcelo Dêmes? Já voltamos. Voltamos com o Edição Extra, hoje conversando com o Denis, lá em Criciúma, também com o Marcelo, aqui pela TVA, representam esses dois veículos importantes de informação para a sociedade catarinense, discutindo os temas exatamente que são discutidos na Assembleia Legislativa pelos senhores deputados e com repercussão em toda a sociedade. Vamos falar de um muito importante, é um tema já constante até da bancada que representa o oeste de Santa Catarina, que é a região maior produtora, que é a questão do leite, do setor leiteiro. E tem aí, o Marcelo também acompanha o dia a dia do Parlamento, pode nos falar, essa questão da equiparação tributária, o que os produtores, os representantes dos setores querem, no mínimo, uma equiparação com o que acontece em outros estados vizinhos, como o Rio Grande do Sul, Marcelo? Então, Maria Helena, esse encontro realizado esta semana, a pedido da bancada do oeste, reuniu representantes da indústria de lácteos em Santa Catarina, reuniu também o governo estadual por meio da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Agricultura e, nesse encontro, os empresários do setor da indústria de leite pediram que Santa Catarina tenha, a indústria catarinense tenha o mesmo tratamento tributário que é dispensado aos estados do Paraná e aos estados do Rio Grande do Sul. Foram apresentados vários dados ali durante a reunião que apontam que a alíquota cobrada de ICMS no leite, não só no leite, o HT, que é o leite de longa vida, mas no leite em pó, no queijo e de outros produtos lácteos que são produzidos em Santa Catarina, essas alíquotas são maiores aqui do que as praticadas, por exemplo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Por isso, os empresários entendem que, como isso prejudica a competitividade do produto lácteo produzido em Santa Catarina, seria importante que o Estado reduzisse a carga tributária de Santa Catarina na indústria do leite aos mesmos níveis do que são praticados no Rio Grande do Sul e no Paraná. Até porque não pode baixar mais do que esses estados praticam e que aí necessitaria de uma aprovação do CONFAS e algo mais complexo. A legislação tributária diz que você pode copiar o benefício fiscal de outro Estado, mas você não pode oferecer um benefício fiscal mais vantajoso que outro Estado se você não tiver a aprovação desse CONFAS, que é um conselho que reúne todas as secretarias da Fazenda, dos Estados e do Distrito Federal. A reunião durou quase três horas, foram expostos vários dados e, no final das contas, o governo estadual demonstrou que se for acatado esse pedido da indústria do leite, que isso representaria uma renúncia de quase 150 milhões de reais para os cofres do Estado, que praticamente zeraria a arrecadação tributária da indústria leiteira. Lembrando que a cadeia do leite, segundo o Estado, já tem mais de 700 milhões de renúncia fiscal por meio de outros benefícios fiscais que foram concedidos ao longo dos últimos anos. No final das contas, ficou decidido de que ambos os lados, tanto a indústria quanto o Estado, com a participação da Assembleia, vão sentar mais vezes, vão conversar para ver se encontram aí um denominador comum. Até porque a Secretaria da Fazenda deixou claro nesse conto que, no momento, o Estado não pode abrir mão de receita em função de uma projeção de déficit no orçamento do Estado para este ano. Todo mundo tem razão, mas que realmente é preciso estimular essa competitividade do produto catarinense. Não há dúvidas, Denis, está estagnada a cadeia de produção já há bastante tempo. E outro detalhe importante é que nós vivemos em uma República Federativa, em que os Estados têm autonomia em N situações, entre as quais essa de estabelecer regimes fiscais diferenciados e isso impõe concorrências que um mercado tem que estar de olho no outro para a gente não penalizar o produto estadual, o mercado estadual e uma cadeia produtiva extremamente importante no nosso caso e nós temos, eu diria, a felicidade de ter concorrentes próximos que são também expressivos nessa mesma cadeia que são os gaúchos e os paranaenses porque isso acho que eleva a nossa qualidade, a nossa condição até de produção e tanto é verdade que basta ver a excelência das nossas bacias leiteiras aqui em Santa Catarina. Agora, o Estado enquanto árbitro dessa questão, o que torna o Estado árbitro e moderador dessa questão? A quantidade de impostos que ele pode ou não onerar ou desonerar essa cadeia. Quando a gente fala num momento econômico em que o Estado e basta olhar os movimentos mais recentes da gestão do governo Jorginho Mello de aparar daqui, de apertar dali, de ajustar, de acolar, justamente para colocar as finanças em dia no entendimento do atual governo, é claro que cadeias sensíveis como a do leite elas terão mais dificuldades de contar com manutenções a longo prazo de benefícios que eu não chamaria de benefícios porque trata-se de uma cadeia estratégica de uma cadeia estratégica ligada ao agro que precisa de uma atenção diferenciada, requer uma atenção diferenciada. Não se trata de um segmento qualquer, é um segmento que puxa toda uma cadeia econômica que vai incidir lá na gôndola do supermercado, que vai incidir lá no orçamento de cada família catarinense o leite que chega mais caro ou mais barato, isso sem falar na condição de quem está lá produzindo, quem está lá cuidando dessa produção na propriedade rural que também depende diretamente de todo esse encadeamento. então se é momento de o Estado recuar um pouco, ceder um pouco no sentido de manter essa cadeia saudável, talvez seja o caso e aí é importante o papel da Assembleia Legislativa nessa caixa de ressonância que ela é de levar esse clamor dessa ponta que tem que ter a atenção especial porque se, vamos ser diretos, se uma cadeia como essa, se uma bacia leiteira expressiva como a nossa quebra ou sofre ameaças duras no sentido da sua vitalidade, nós estamos mexendo com estruturas da economia catarinense. Viu, Marilene? A gente já tem, né, Marcelo, me parece, você acompanhou mais de perto uma redução de consumo, aí temos essa questão da diferença tributária, que é exatamente o que eles querem, os produtores e a indústria querem, que é essa equiparação tributária e essa estagnação que eu me referi também pegando dados levantados durante esta própria reunião chega a quase 40% em sete anos. isso é muito significativo como diz o Denis para um setor tão importante, quer dizer, algo precisa ser feito e a questão tributária é muito importante nesse momento. O CIDI Leite que é a principal entidade que representa as indústrias leiteiras aqui em Santa Catarina fez um alerta que os dados do setor são preocupantes. Tem havido uma redução do número de produtores cerca de 40% desde 2017 e também no número de indústrias lácteas, indústrias leiteiras aqui em Santa Catarina que desde 2011 caiu aí quase, mais de 40 unidades, quase 40 unidades fechadas. Pela nossa condição geográfica, Maria Helena, pelo fato da principal bacia leiteira de Santa Catarina estar no oeste e ali no oeste quem conhece o mapa de Santa Catarina sabe que as distâncias tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Paraná não são muito grandes. Se confundem, as fronteiras se confundem ali. As indústrias não teriam dificuldade não só em comprar leite do Paraná ou do Rio Grande do Sul para beneficiar esse leite porque as distâncias não são muito grandes e se tiver leite mais barato fora do estado para o industrial é melhor comprar fora do que aqui e também não teriam dificuldade em vender para outros estados caso as alíquotas sejam competidas nesse sentido ou até mesmo numa hipótese mais forte transferir suas unidades fabris para os estados vizinhos. Essa é a preocupação do Cinde Leite. Eles citam o caso por exemplo de São Paulo. São Paulo até meados dos anos 1990 foi uma das principais bacias leiteiras do país ao lado de Minas Gerais. Só que o estado segundo o Cinde Leite foi meio que não prestando muita atenção nos movimentos das indústrias do estado e quando viu quando pensou em intervir já era tarde demais o estado essa indústria leiteira de São Paulo praticamente se desmobilizou inteira. O objetivo do Cinde Leite com essa medida é evitar que isso ocorra aqui em Santa Catarina. Por quê? Além daquilo que você falou de que o Denis também falou de que a cadeia inteira ela não não importa só a questão da produção do leite tem transportador tem supermercadista tem fábrica de embalagem um monte de outras partes envolvidas ela também tem um papel importante na manutenção de muitas famílias no campo. A gente precisa lembrar que a atividade leiteira ela foi a opção mais viável quando muitas famílias tiveram que fazer a migração de uma cultura que estava em desuso ou estava em crise como era o caso por exemplo da fumicultura e precisaram encontrar uma outra alternativa. O principal produto de substituição da plantação de tabaco de fumo foi a pecuária leiteira para muitas famílias no estado inteiro. Então realmente é um cenário desafiador porque aqui em Santa Catarina existe uma outra situação e nós produzimos mais do que o nosso consumo per capita. Então se o leite produzido aqui não for competitivo para ser vendido em outros estados a situação vai ficar complicada para a indústria que não vai ter o lucro desejado e para o produtor que não vai receber o preço adequado para cobrir os seus custos. Fora de que a gente aqui se você tem por exemplo a questão da agronegócio carnes de aves e suínos se você tem problema no mercado externo você compensa com o mercado interno ou vice-versa as exportações de carne suína de carne de frango muito expressivas aqui em Santa Catarina isso não acontece com o leite nosso leite não é exportado para outros países pelo contrário sofre concorrência forte do Uruguai e de outros países até a Nova Zelândia que é considerada a principal bacia leiteira do mundo é um case de sucesso na produção de leite onde o governo neozelandês concede inúmeros subsídios para ajudar na produção e tem em outros países também um estímulo muitas vezes ao próprio consumo que aqui por aqui a gente não tem visto muito Denis você gostaria de complementar esse tema para a gente partir para outro a gente tem um país vizinho aqui aliás dois países que desempenham muito bem isso que vocês falavam agora que são o Uruguai e a Argentina que embora com outras características outras condições mas tem excelências nas suas produções a Argentina tem um mercado externo que ajuda a alimentar isso o Uruguai tem um mercado interno forte embora seja um país pequeno menor que Santa Catarina mas que tem uma política pública interna que favorece os seus produtores e que claro são países tem condição diferente na gestão disso tudo mas de certa forma nos dão exemplos do quanto nós precisamos zelar por esse capital que é muito nosso que é o produtor que é aquele que está ali na base sentindo as agruras de produzir com pequena margem estreita margem o que nós não podemos recorrer o risco de daqui a pouco ver cenas que já vimos no passado não muito distante de leite sendo literalmente derramado por aí em protestos por conta das dificuldades de vender o produto nas condições que estão postas agora é importante que esse debate se aprofunde nesse momento para que amanhã depois não tenhamos que literalmente derramar leite por aí Marília não chorar por ele né pelo leite derramado isso mesmo mais um rápido intervalo aqui na TVA depois a gente volta aqui com edição extra também falando de um tema importante participação de mais de 35% no PIB de Santa Catarina me refiro às micro e pequenas empresas e é sobre elas que nós vamos conversar chegamos ao último segmento aqui do programa edição extra e vamos falar agora como eu anunciei sobre micro e pequenas empresas semana também foi marcada no parlamento catarinense com a instalação do primeiro fórum metropolitano das micro e pequenas empresas e o lançamento de uma frente parlamentar exatamente em defesa deste segmento deixa eu começar com o Denis esse último bloco mais de 35% Denis do PIB aqui de Santa Catarina está nas mãos dentro da área da formalidade né de a micro e pequenas empresas um segmento que vem merecendo atenção por legislações federais também estaduais e que a gente sempre tem que estar ligado é um segmento muito importante com a pandemia então a gente viu o quanto é e tem variáveis que precisam ser levadas em conta Marilena por exemplo historicamente o grande sonho de cada região aqui do nosso estado era a atração de uma grande empresa que fiesse a gerar ali milhares de empregos que criasse uma cadeia no seu entorno com o tempo se percebeu que é cada vez mais difícil atrair uma grande empresa então automaticamente um tanto que naturalmente muito do brasileiro que se reinventa né que se vira nos 30 e tal surgiu essa inspiração cada vez mais aguçada pelo micro empreendimento pela iniciativa individual pela iniciativa familiar pela iniciativa cooperativada em pequena escala e isso criou uma gama cada vez mais expressiva e em crescimento constante basta consultar qualquer prefeitura e setor de Alvaraz para perceber o quanto diariamente se gera Alvaraz de abertura de micro e pequena empresa que estão aí agindo nas mais diversas áreas e muito associadas às novas áreas que vão surgindo né por exemplo agora Denis existe até um ranking quem é mais rápido na abertura de uma nova micro e pequena empresa virou ranking de eficiência inclusive entre os municípios coeficiente de eficiência né abrir em uma contagem menor de horas de dias enfim a formalidade de uma empresa o que representa algo que precisa ser analisado com atenção pelos governos por quê? porque é aquela velha história se você taxa demais se você burocratiza demais se você torna pesado demais o fardo você afugenta aquele empreendedor você não estimula aquele empreendedor agora se por outro lado você cria políticas como essa recente que foi um sucesso do micro empreendedor individual né que criou um regramento para que o micro empreendedor agisse na formalidade tivesse uma condição de manter uma saúde do negócio e ao mesmo tempo uma digamos tributação adequada a realidade de quem não tem empregados ou tem muito poucos empregados isso é uma forma de fomentar a formalidade porque os governos se deram conta que mantendo essas dificuldades todas em nome de um dito ganho não é para que a máquina andasse se afasta da formalidade muita gente quando na verdade o movimento é trazer para a formalidade justamente para nessa soma nesse ganha-ganha proporcionar um retorno aos governos impostos que são necessários para a máquina andar e também fazer a economia rodar com a formalidade por isso que iniciativas como essa do parlamento elas representam necessidades da base quais sejam essas micro e pequenas empresas elas precisam estar representadas inclusive politicamente e como elas são um fenômeno descolado politicamente das questões colocadas aí na ordem do dia da política a criação desses fóruns é uma forma eficiente de fazer os clamores desses microempreendedores que estão na base e que mais do que ninguém sabem as dificuldades que enfrentam fazer com que esses clamores cheguem nas instâncias de governança cheguem nos ambientes de decisões para que as melhores decisões de regramentos adequados sejam alcançadas então penso que aí está aberto o caminho Maria Helena para que possamos coletar da base as necessidades para que então o parlamento faça a intermediação da busca de soluções eu vejo com muito otimismo esse tipo de movimento e na verdade Marcelo não sei se eu não estou enganada mas eu acho que é uma reativação acho que essa frente em tempos passados já existia é a questão legal vamos dizer assim Maria Helena é que ao final de cada legislatura você encerra tanto nas frentes quanto os fóruns parlamentares que estavam em andamento e agora os deputados que ativam a maior parte delas e é esse caso realmente como você bem lembrou da frente parlamentar das micro e pequenas empresas tivemos ela tivemos essa frente em legislaturas passadas e agora sobre a coordenação do deputado Marcos Vieira nós teremos mais essa essa frente só para explicar para quem está nos assistindo a frente ela é um grupo um colegiado de deputados tem no mínimo quatro deputados no caso dessa frente da micro e pequena empresa nós temos aí aproximadamente seis deputados que não tem a obrigatoriedade de se reunir semanalmente ou a cada duas semanas como é o caso das comissões permanentes mas eles estão lá devidamente constituídos para que havendo alguma demanda da parte a qual eles representam realizar reuniões coordenar grupos de trabalho grupos de estudo no sentido de buscar soluções inclusive de intermediar acordos soluções com o poder público ou com a iniciativa privada e esse vai ser o objetivo dessa frente que a Assembleia lançou essa semana o deles falou muito bem da importância das micro e pequenas empresas da representatividade delas na nossa economia isso não é só em Santa Catarina o Brasil inteiro é assim para se ter uma ideia segundo o Caged que é aquele dado oferecido da geração de empregos formais empregos com carteira assinada de cada quatro empregos gerados em janeiro deste ano no Brasil três foram gerados por micro e pequenas empresas para a gente ver a relevância realmente desse setor e aqui em Santa Catarina não é diferente daí a necessidade dessas pequenas embora essas empresas embora pequenas e ricos terem uma representação por meio dessa frente como é que foi constituída essa semana na Assembleia gerando aí né tanto os empregos como diz o Marcelo até exportações pegando aqui os dados da própria agência a L agência da Assembleia Legislativa de Comunicação 4% das exportações representam aqui em Santa Catarina então Denis para a gente encerrar também essa nossa parte sobre micro e pequenas empresas toda a ação que seja para fortalecer esse segmento em cima desses números que apresentamos vem muito bem quando você fala em exportações envolvendo micro empresas eu penso em um outro segmento que foi aquecido com esse fenômeno das micro empresas que é o segmento de representação comercial para que essas empresas conheçam relações internas externas de exportação e importação e hoje tem N modalidades que muitas vezes o micro empreendedor ainda não conhece para que ele acesse o mercado externo mesmo sendo um micro empreendedor ele tem condições de ali na sua pequena unidade produzir algo que ele pode com o advento das redes sociais por exemplo vender para o mundo e ele pode ter assessoria inclusive gratuita de organismos que aí estão com esse fim para que ele faça essa transação internacional e com isso fomente o seu negócio e isso também será papel dessa frente desse fórum para levar esse tipo de informação aproximar esse tipo de informação não trazer só o clamor mas também trazer a abertura de portas para que esses novos negócios sejam prospectados e para que no futuro a micro e pequena se torne uma média empresa amplie seus negócios e abre espaço para outras micro e pequenas empresas é um ganha-ganha que organismos que estruturas que frentes como essas que o parlamento pode formar ele tem condições de viabilizar fomentando esses negócios com informação também o e-commerce crescendo e por consequência fazendo crescer esse segmento de micros e pequenos ficou mais fácil fazer o seu produto chegar a qualquer lugar do mundo tudo casado tem tudo para dar certo para ir para frente então para a gente encerrar Denis e Marcelo vamos fazer um registro aqui da homenagem que o parlamento catarinense fez aos 90 anos da justiça eleitoral catarinense é uma história 90 anos de um trabalho que a gente que acompanha todo o trabalho eleitoral não só no país mas especialmente aqui no nosso estado sabe o quanto é importante o quanto evoluiu e o quanto significa para a nossa democracia Denis acho que todos nós temos em comum aqui que as nossas primeiras coberturas eleitorais foram no tempo da urna de lona e da cédula de papel pegamos isso pegamos isso tempos românticos mas muito difíceis e para a justiça eleitoral era muito mais difícil porque cada cédula era uma guerra muitas vezes em uma eleição decidir se o xizinho estava dentro ou fora do quadradinho e desde então se moldou uma justiça eleitoral muito guerreira muito determinada muito focada no que deve fazer a justiça eleitoral que é ser um papel moderador isento decisivo para essas questões e depois a transição para a justiça eleitoral com as eleições sendo coordenadas por urnas eletrônicas e por todo esse sistema fantástico que nós temos hoje olha se o Brasil tem algo que funciona e serve de modelo é a sua justiça eleitoral por isso que é muito justo e mais lembrando que esse processo de modernização da eleição começa por Santa Catarina com o primeiro teste de urna eletrônica no Brasil em Brusque então vejam só eu estava lá é mesmo acompanhei fantástico fantástico isso fantástico e é nosso está no currículo está no currículo Marcelo uma homenagem importantíssima pois é partiu da mesa diretora da Assembleia ou seja é muito representativa essa sessão que foi realizada essa semana 90 anos da justiça eleitoral justiça é essa que foi muito questionada nas eleições de 2018 em especial nas eleições do ano passado não que haja problemas de você questionar nós vivemos no regime democrático as pessoas têm o direito de questionar mas é preciso apresentar questionamentos com fundamento e não coisas infundadas com base em fake news como a gente viu a maioria desses questionamentos e realmente é justo essa homenagem até porque se a gente tem hoje uma assembleia constituída se nós temos vereadores se nós temos prefeitos governadores enfim inúmeras pessoas eleitas Brasil afora é porque essa justiça eleitoral fez muito bem o seu trabalho Marcelo Espinosa da TVA ou também o nosso companheiro Denis da NSC de Criciúma muito obrigada pela participação Denis Luciano essa participação aqui nesse edição essa assuntos importantes que a gente discutiu aqui essa sessão que a gente se referiu em homenagem aos 90 anos da justiça eleitoral catarinense é só você acompanhar ali a grade de programação da TVA que por certo vai ter oportunidade de ver ou rever se for o caso e esses temas todos também a discussão é só você acompanhar por meio da agência AL agência de comunicação do parlamento catarinense e seus veículos rádio, TV e também a internet por meio das redes sociais nós do edição esta temos outro programa na próxima semana a gente se encontra com certeza em outras oportunidades outras edições obrigado a vocês mais uma vez obrigado a você pela audiência a gente se encontra em muita gente e aí a gente se encontra e aí o povo o povo e aí Amém.